Tudo bem? Hoje então eu vim gravar uma tag, na verdade estou gravando no mesmo dia, só vou postar em dias diferentes, e vamos lá porque eu tenho pouco tempo dessa vez no espaço da câmera. Ah é, eu só não sei se eu comentei as coisas que são diferentes, nesses dias é que eu estou viajando, eu estou em Cuiabá, estou escapando do frio de São Paulo, estou com calor de 30 graus aqui, então quem gosta de calor vai sentir inveja, eu prefiro o frio, então vamos mais uma. Então, eu quero fazer a tag do 10 fatos sobre os meus livros, eu não lembro agora quem que modificou aquela tag dos 25 fatos sobre mim, para colocar sobre livros, eu vou depois colocar ali quem foi que mudou, que eu não lembro de cabeça agora, desculpa, e vamos a tag logo antes que eu perca o tempo. Então, meu primeiro fato é que eu tenho um ritual quanto aos meus livros novos, eu geralmente ouço o pessoal falar que quando eles recebem um livro novo, pelo correio, a gente pede muito pela internet, a primeira coisa que eles já estão fazendo é abrir o pacote de animação, abrir já querendo pegar o livro, já querendo ficar com o livro, e tem um processo um pouco diferente. Eu peço os livros pela internet, geralmente eu deixo juntar um pouco essas promoções e peço vários, e quando o pacote chega na minha casa, eu não gosto de abrir de imediato, eu gostaria de abrir de imediato, né, queria, arrancar, papel e tudo, mas eu espero um pouco, eu pratico meio que aquela coisa de, sei lá, do brigismo, eu acho, de esperar pelo prazer, eu espero o melhor momento, assim, a hora do dia que eu mais vou precisar, pra poder abrir aquele pacote, eu vou acumulando excitação, animação, pra poder abrir ele antes de realmente fazer isso, ou se não, até é salvo, se eu sei que eu vou ter um dia estressante no trabalho, coisa assim, eu deixo até pro próximo dia pra poder abrir, é um pouco de força de vontade. Daí tem todo um ritmo em cima disso, eu preparo, eu sento na minha cama, eu preparo a câmera pra filmar o unboxing, eu faço unboxing, eu mostro os livros, eu tiro do plástico, o segundo passo depois disso, é que eu fico namorando os livros um pouco, eu coloco eles numa pilha, e daí eu pego o primeiro, eu abro, eu vejo direitinho a capa, eu vejo a consistência do papel, o tipo de papel que é, eu vejo como é que é a tipografia dentro dele, como é que, se ele tá com cheiro bom, se ele é de livro novo, eu vejo as imagens, eu vejo coisas mais detalhadas, eu dou uma olhada nas abas, na sinopse, na parte de trás, eu vou mexendo um pouco no livro, né, às vezes estou ouvindo música junto, estou conversando no grupo do Facebook no meio disso, e vou fazendo isso com cada livro, e eu posso demorar um bom tempo fazendo isso, namorando eles. Depois disso eu organizo eles numa pilinha do jeito que eu quero, e eu deixo ou em cima da minha mesa, ou em cima da minha cama, ou em cima do meu criado mudo, e isso é porque eles ficam meio que de decoração ali, eles vão ficar mais ou menos uma semana no meu quarto meio que de molho, sabe, servindo de decoração, porque eu sei que eu vou ter que mexer neles pra arrumar meu quarto, então é um pouquinho mais do continuar mexendo nesse livro novo que eu gosto de fazer. Depois disso eu vou organizar como eu quero eles na minha estante, e também organizo direitinho como eu quero, ou já estou pensando antes como é que eles vão ser organizados e tudo mais. Depois, o segundo fato, é que eu não consigo escrever nos meus livros, não consigo fazer anotação, não consigo sublinhar nem nada, talvez com livros didáticos eu consiga mais, mas isso é uma coisa que eu estou começando agora. Eu prefiro muito mais usar aqueles marcadores coloridos que a gente usa, usar post-it, não exatamente porque o livro é sagrado, alguma coisa assim, é alguma coisa meio que de que as anotações vão ficar feias juntas, ou que eu vou mudar de ideia depois, e quando eu começo a anotar, cara, eu anoto o negócio inteiro, eu não tenho, eu queria mostrar um texto aqui, que é uma fotocópia para a faculdade que eu fiz, que eu tive que anotar, eu tive que sublinhar, e meu, se vocês vissem o estado daquilo, nunca que eu vou fazer nisso um livro que eu vou querer ler depois, porque eu vou acabar estragando o papel, estragando o livro, então não é uma coisa que eu consigo fazer. Depois, eu gosto de semi coleções, eu vi que a Denise quando ela postou essa tag, ela falou que gosta daquelas coleções certinhas, gostava delas bem bonitinhas, bem juntinhas, no meu caso eu também gosto de coleções, eu gosto de coisas uniformes, mas eu gosto de coisas que quebram essa uniformidade um pouco. Então, dois livros desse autor que são iguaizinhos, de uma coleção, depois um terceiro livro que talvez seja de uma edição em outra língua, de uma encadenação encapadora, diferente, depois mais duas que são ainda de uma outra coleção, coisa assim, eu gosto de ir juntando essas coisas. Principalmente porque não tem uma coleção muito especial, muito fechada, eu gosto de misturar um pouco. Mas às vezes tem também, por exemplo, a coisa como os livros do Jorge Amado. Eu gosto muito do Jorge Amado e ele tem essa coleção especial da Companhia das Letras. Essa aqui eu vou manter, e ela inclusive vai ter um lugarzinho especial numa estante, separado de todo o resto, ele não vai estar em literatura brasileira, ele vai estar em Jorge Amado. Mas é o único tipo que eu mantenho, que eu gosto de manter, que é uma coisa mais especial. Fora isso, eu gosto de mexer um pouco. Depois, essa aqui não é novidade, esse quarto fato, dá para perceber pelos outros, mas é que eu tenho um determinado toque com os meus livros, que é esse transtorno compulsivo, né? Tanto na maneira de organizar eles, eu não gosto que ninguém mexa, ninguém limpe a minha estante, eu mesmo gosto de limpar, fazer isso. As marcações que eu coloco, eu fico meia hora ali na marcação, tirando e pondo do papel, para que ela fique retinha, para que o espaço que sobra para fora do livro seja o espaço que eu quero, para que todas as linguetinhas tenham mais ou menos, sabe, a mesma altura para fora do livro. Eu já cheguei a usar uma vez régua para fazer isso. Mas como eu faço as vezes no ônibus e metrô não dá, né? Mas é uma coisa que eu tenho, tem que estar do jeitinho que eu quero. Depois disso, quinto fato é que eu entro em competição comigo mesmo. Eu gosto de marcar o número de páginas que eu li para o dia, eu gosto de marcar quantas páginas eu li naquela hora, eu estou inclusive agora usando o cronômetro de relógio para marcar exatamente quanto tempo eu passo lendo aquele livro, quantas horas exatamente. E essa competição então que eu entro, é que se no dia anterior eu li mais ou menos, isso vai meio que afetar um pouquinho o meu humor. Falar, puta, legal, eu li mais do que ontem, ou putz, eu li menos do que ontem, eu não gosto de ler menos do que eu li ontem. Eu não vou ativamente me forçar a ler mais, só para quebrar esse recorde, digamos assim, mas eu gosto assim de quando naturalmente eu leio mais ou leio menos. Então eu marco conta disso reguladinho para saber como é que está indo. Encadernação e design é uma coisa que eu tenho também com livros, é o sexto fato. Sexto fato, isso influi muito nas minhas compras, do que eu gosto de comprar, por isso que eu não gosto de comprar um livro que eu não conheça na livraria antes. Eu prefiro encadenação de capa dura e eu adoro encadenação antiga. É uma coisa que eu acho muito bonita, aqueles livros bem antigos com relevo, com letra dourada, com design dentro da tipografia antiga, com aquela página toda trabalhada, com iluminação. É uma coisa linda, aqueles livros antigos são para mim a coisa mais linda que existe, apesar de serem todos religiosos. Mas eu gosto muito e uma coisa que vai tentar emular isso para mim é saber a perfeição nos livros. Ambiente, eu gosto de ter o ambiente perfeito para eu poder fazer minhas leituras. Não que eu não consiga ler se eu não tiver esse ambiente, mas eu gosto, sabe? Eu gosto de ouvir uma música calma, que geralmente tem que ser instrumental. Eu gosto de estar sentado num lugar confortável, eu gosto de estar com meu chá mate do lado. Isso tudo é o perfeito, eu sempre tento chegar nessa perfeição. E eu só tenho dois minutos. Depois é linguagem, línguas e linguagem. Eu gosto muito de línguas, é o que mais se aproxima de música para mim, não gostar. Eu não me importo se, sabe, se aquela língua tem 300 mil habitantes de um determinado país, e só eles falam essa língua, eu quero aprender ela, eu quero conhecer mais dela. Eu gosto de ler livros no original. Apesar de que eu só posso fazer isso com português e inglês, por enquanto. Então é uma coisa que vai me influenciar muito essa parte da língua. O ler em outras línguas, eu acho muito legal. Eu tenho livros em línguas que eu não consigo ler ainda, mas que eu quero ler. que eu quero conseguir ler. Eu organizo a minha estante por línguas, inclusive. Eu não organizo ela por países, digamos assim, mas a estante. Então eu tenho a língua inglesa, a língua portuguesa. Daí na língua portuguesa eu tenho Portugal, Brasil. Daí na língua inglesa eu tenho Estados Unidos, Inglaterra. E sabe, depois língua russa, tenho da russa e qualquer outra língua que seja. É assim que eu separo, antes de separar por autor também. E rapidinho, extra de literatura, que é o nome do fato. Tudo que eu leio em livro e ele tem extra, que tem detalhes técnicos, eu quero aprender sobre aquele detalhe técnico depois. Então nos livros do Dan Brown eu fico louco da vida. Eu quero ir atrás e ler sobre livros que falam sobre aqueles aspectos técnicos. Seja sobre arte, sobre matemática, eu fico pilhado naquilo. Então cada livro novo me dá vontade de comprar mais 10. E finalmente, que eu prefiro livros que se fazem de difíceis. Prefiro aquele livro que não entrega o jogo todo logo de cara. Que você tem que descobrir que o autor não se importa em explicar tudo direitinho. Você meio que tem que se tocar daquilo. E eu acho que é isso, senão eu acho que a câmera vai me cortar. Mas a gente fica até a próxima então. Desculpa correr, mas é que eu estou com certos limites agora. E a gente fica até a próxima então. Até mais. Tchau. Tchau.